Tudo bom, pessoal? Um abração para vocês que estão aqui com a gente, mais um Conexão Jovem. Nosso objetivo aqui sempre é trazer assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e oferecer, além desse momento de discussão que a gente tem aí no estúdio, uma visão bíblica a respeito desses temas. Nós tratamos hoje de um assunto muito sério, um assunto que faz parte da vida moderna hoje devido à facilidade de acessos. Nós tratamos aqui sobre a pornografia. A pornografia é considerada pecado por todas as igrejas, todas as religiões e muitas vezes esse é o único argumento, né? Olha, não faça isso porque isso é pecado. Não se envolva com isso porque isso é pecado. E, de fato, se você for olhar assim de uma maneira muito simplista, a gente pode definir que é uma conduta pecaminosa. Mas por que uma coisa é classificada como pecaminosa? O pecado faz mal a quem? Nós temos uma ideia de que o pecado é algo que nós cometemos contra Deus apenas e que é o mal que nós fazemos a Deus. Na realidade, o pecado é o mal que nós fazemos a nós mesmos acima de tudo. E a pornografia pode ser classificada como altamente pecaminosa por algumas razões simples. A primeira delas é pelo poder de viciar. Ela é uma fuga. A pornografia pode ser classificada como qualquer outro vício, qualquer outra droga que tem o poder de exercer uma função escravizadora e gerar um hábito de vício muito forte naquele que consome esse tipo de conteúdo, de material. Porque é uma fuga. É uma fuga da realidade. E além de ser uma fuga da realidade, aquilo que a pornografia apresenta e a forma como ela representa o ato sexual é algo completamente fora dos padrões de uma relação natural ou normal entre as pessoas, entre um homem e uma mulher. A pornografia tem a tendência de objetificar as pessoas. As pessoas são vistas como objetos, objetos para o prazer sexual em qualquer medida. E sem parar para falar também que a forma como o sexo é representado na pornografia além de ser uma relação pautada única e exclusivamente no egocentrismo também é uma relação pautada pela violência. Porque todas as relações sexuais representadas num filme pornográfico mostram a mulher como alvo da violência masculina. Elas são relações agressivas, são relações manipuladoras. E quando uma pessoa é viciada nesse tipo de conteúdo ela tem a tendência de enxergar qualquer relação sexual como um ato que tem como parâmetro referencial aquilo que ela consumiu nos momentos em que ela esteve em contato com material pornográfico. Então a tendência é de você trazer para a vida, trazer para o relacionamento aquele tipo de padrão de conduta sexual que é apresentado nos filmes. E isso é uma coisa completamente fora da realidade. Porque a realidade de um relacionamento não traz aquilo que se vê ou se vende nos filmes. As pessoas não são objetos umas às outras. E você também não vai encontrar a performance sexual na vida real como você vê de um ator pornográfico ou de uma atriz pornográfica. Para começar é difícil você ver pessoas que realmente conseguem ser plenamente satisfeitas e felizes em um relacionamento saudável se submetendo aos tipos de agressão, de abuso, de manipulação que se vê nos filmes como esses. Então ela enche a mente das pessoas com uma ideia, um padrão de relacionamento que além de ser altamente egocêntrico é inviável numa relação de duas mãos uma relação de toma lá da cá como a gente fala. E além de tudo isso, ela vai fazendo com que você crie uma visão irreal daquilo que você mesmo é. Porque quando você se vê, quando você mergulha nesse ambiente, quando você entra nesse universo, você percebe que entre aquele universo e aquilo que você é existe um abismo muito grande, uma realidade muito grande, uma distância muito grande da sua realidade com aquilo que se vê. Isso vai gerando um alto grau de insatisfação. As pessoas vão vivendo insatisfeitas com a vida que têm, com os relacionamentos que possuem, com os seus parceiros e isso vai tornando todo vínculo afetivo, todo relacionamento de amor num relacionamento vazio. Porque a Bíblia fala que sexo é para ser feito com responsabilidade, com amor e é um vínculo verdadeiro entre pessoas que se amam unidas por Deus. E não cabe num relacionamento saudável o padrão que é representado na pornografia. Então pense bem, tome cuidado. Não fuja da sua realidade correndo para os braços de algo que vai te transformar uma pessoa cada vez mais incapaz de viver a verdade da sua vida. Por isso que isso é ruim, por isso que isso não é bom e é por isso que Deus recomenda você a manter a sua mente e seu coração puros, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima.